Eu quero saber se aqui em Fortaleza tem alguma piriguete Mais uma do sacode, hein? Bora, nego, de um! Tass, tass, tass piriguete Tass, tass, tass piriguete Tass, tass, tass piriguete Ela tá se achando Tass, tass, tass piriguete Tass, tass, tass piriguete Tass, tass, tass piriguete E eu só... Vai pra cima! Alô, Fortaleza! Quenta comigo, vai! Ela chegou Tanta gente pra dançar Ela chegou Sozinha no forró Tanta gente pra dançar Ela ficou... Que? E eu só... E eu só... Tô olhando E eu só, só olhando Ela requebrando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando Ela requebra Ela subia na cadeira Sai bem curtinha Requebrando, requebrando Vai baixando uma calcinha Ela subia na cadeira A saia bem curtinha Requebrando, requebrando Vai baixando uma calcinha E eu só E eu sou, só olhando e eu sou, só olhando E ela recadando Lá tá se achando E eu salvando Ela subia na cadeira Ela saia bem curtinha Requebrando, regabrando Vai baixando uma calcinha Ela subia na cadeira Ela saia bem curtinha Requebrando, regabrando E eu só E eu só Só olhando E ela requebrando E eu só E eu só Só olhando Prepara pra descer Desce, desce, desce Ela tá se achando Desce, desce, desce Desce, desce Desce, desce Desce E eu só Desce, desce 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 Obrigado.